Bem pessoal, nesse vídeo aqui eu vou jogar junto com vocês um jogo de futebol diferente do PS2. Diferente eu digo porque tá todo mundo acostumado com o FIFA e com pés, né? E esse jogo aqui, o nome dele é This is Football. Interessante pra caramba, né? É uma franquia eu acho que pouquíssimo conhecida, porém o jogo me surpreendeu. Eu fiz algumas partidas e eu fiquei pensando, caramba, eu não conhecia esse jogo na época, mas ele é interessante. E uma coisa que vocês vão ver aí que é bem interessante também, deixa eu colocar aqui clubes, é que tem clubes brasileiros, pessoal. Vocês têm noção que no PS2 tem um outro jogo de futebol que tem clubes brasileiros licenciados? É muito doido parar pra pensar nisso, né? Mas sim, tem times brasileiros e tem várias outras equipes aqui bem interessantes. Olha só, tem equipes escolares, equipes históricas. Olha só, o Real Madrid dos anos 50. Vocês estão vendo aí o Rangers do século 70, o Liverpool do século, não, dos anos 70, né? O Real Madrid dos anos 50. O Manchester United dos anos 60. Além disso tem as seleções, enfim. Gente, que interessante, né? E o jogo em português, que vocês estão vendo, o jogo foi lançado oficialmente em português na época do PS2. Mais um ponto, assim, bem positivo aí pro jogo. Eu vou fazer uma mistosa aqui pra poder mostrar pra vocês o jogo em si. Já tô até enrolando demais, já tô falando bastante do jogo aqui. Vamos fazer um Manchester contra Liverpool, pode ser. Vamos fazer aqui um jogo entre equipes inglesas, pra gente ver como é que é. Tá, beleza. Tá ótimo, assim. Aqui tem como selecionar o modo. E, geralmente, o automático é o que a gente mais tá acostumado, tendo em vista, claro, o pessoal que joga PES e FIFA. Inclusive, os controles do jogo são iguais aos do FIFA, tá, gente? É, o que eu quero dizer com isso. O bola chuta, o botão círculo chuta, e o quadrado dá carrinho e faz o cruzamento. No PES é invertido, né? Quem joga PES sabe que é o contrário. Você chuta no quadrado e faz os cruzamentos com círculo, ou bolinha, bola. Então, esse jogo aqui é extremamente diferente. E vocês vão ver que ele é super interessante. Visualmente falando, ele é bonito. A jogabilidade até que é interessante. Ela não é uma jogabilidade travada, é uma jogabilidade bem responsiva e bem... Bem 360. Tipo assim, o jogador, ele consegue se movimentar bem pra todos os lados. Vocês vão ver que não é um jogo extremamente travado e esquisito. É... Os uniformes não são licenciados, né? Eu não sei se isso acontece também com os x-brasileiros. Eu vou ter que colocar pra testar. Mas tá aí o gráfico do jogo, pessoal. Volto a dizer, o gráfico é interessante. É bonito, né? Vocês sabem que doideira. Tá aí, ó. Um jogo que provavelmente muitos aí não conhecem, não conheceram, não jogaram. Mas é um jogo que recebeu quase que eu já chego marcando gol, hein? Mas é um jogo que recebeu quatro edições. Ou seja, recebeu quatro jogos na época do PS2. E desde então a franquia foi descontinuada. É uma franquia que morreu, né? Possivelmente não... Não vendeu o tanto que esperava. Esse jogo aqui é o último jogo da franquia. Que foi lançado no PS2. Então esse aqui foi o último jogo. O último This is Football. Eu posso dizer assim, né? E ele de fato é bem melhor que os três anteriores. Eu dei uma jogada nos três anteriores. Esse daqui é um jogo mais evoluído. É... Tanto parte visual quanto também de jogabilidade. Jogabilidade realmente é interessante, gente. Observem a movimentação dos personagens. O físico dos jogadores também. As faces. Vocês vão ver quando... Tiver algum replay, alguma coisa assim. Que é bem feito, sabe? Poxa, se vocês compararem... Por exemplo, com o físico dos jogadores do PES. Os jogadores do PES são mais quadradões, né? Já o FIFA tinha uma jogabilidade extremamente travada na época do PS2. Então... Esse jogo era muito decente pra época. É isso que mais me surpreendeu jogando. Não, simplesmente não conhecia. E eu, inclusive, peço aí pra todos aí que conheceram, que jogaram, que comentem. Tipo assim, ah, você foi uma das pessoas aí no Brasil que conheceram essa franquia? Você jogou essa franquia? Você conhecia? Comente aí, vai ser muito interessante saber se você conheceu, se você jogou na época. Ah! Ficou pra fora. Foi quase, hein? Detalhe que o Manchester United aqui nessa época tinha ninguém mais, ninguém menos que o Cristiano Ronaldo, né? Ó, quase o gol. Observem que os placares são legais também, né? Tem estados licenciados, que nem vocês viram lá. Bola, acho que também tem bola licenciada, se não estou enganado. O uniforme dos árbitros são uniformes da Puma, ou seja, também são uniformes licenciados. Então, quer dizer, é um jogo que não tinha licenças absurdas, absurdamente absurdas, no sentido de times. Ou seja, eu estou jogando com dois times que são genéricos, né? Não são totalmente licenciados, 100% licenciados, porque não tem seus uniformes originais. Porém, dá pra jogar tranquilo, né? Porque os jogadores, sim, são licenciados. São todos licenciados pelo FIFA Pro, né? Ou FIFA Pro. Abrasileirando aí o nome. E aí, isso dá direito aos jogadores. Então, eu juro que está tudo certinho. Tem o Ferdinand, tem o Cristiano Ronaldo. E por aí vai. O time do United está perfeito. Assim como o time também do Liverpool. Não cheguei a observar totalmente aí os jogadores, se está tudo certinho com o Liverpool, mas eu imagino que sim. E eu queria marcar um gol, gente. Queria marcar um gol pra mostrar pra vocês como é que é. Quase que eu tomo gol, né? Defesaça do goleiro. Cruzamento bem feito. A cabeçada bonita também. Bela movimentação do goleiro. Coisa que eu percebi jogando essa franquia é que as movimentações do goleiro são muito legais. São muito legais. Vocês têm uma noção, eu achei mais bem feitas do que os pés de PS2 e também os Fifas de PS2. Sem brincadeira, gente. Se tratando de goleiro, tá? Se tratando de goleiro, são muito bem feitas as movimentações, a forma como ele agarra, os movimentos que ele faz. Realmente, assim, muito, muito interessante. Outras coisas que eu descobri jogando, vou mostrar aqui pra vocês o quanto antes, são alguns dribles. Por exemplo, eu percebi que o L1 e o L2 faz drible de diferença. Eu só mostro aqui pra vocês. O L1, ele dá o 360. É só apertar L1, tá, gente? Ele dá o 360. No pés, o L1 é o botão de pedalar, né? Então, eles mantiveram essa ideia do L1 ser um botão de drible. Assim como no pés ao pedalar, aqui eles botaram o 360. E o L2. Vou ver se consigo mostrar pra vocês agora. Se eu tiver espaço, né, pra fazer. Mas o L2, ele dá essa jogadinha pro lado e avança pra frente, vocês viram? Ó, mandei de novo aí pra vocês visualizarem. Não é lá, nossa, extremamente efetivo. Não é, mas... Mas é válido, né? É válido pra... Pra gente tentar criar uma jogadinha de vez em quando. Tentar fazer alguma coisa. E vem o time do Lívia. Quero muito marcar um gol, pessoal. Tomara que saia. Tentar criar uma jogada aqui, ó. Estou, tocou. Scolks. Bolão. Bolão, faz! Ah, o goleiro defendeu. O goleiro é muito bom, pessoal. Tanto em movimentação, quanto em capacidade de defesa. Nessa franquia aqui, nesse jogo, eles defendem muito bem. São, assim, extremamente efetivos. Outra coisa. Apesar do nome estar This is Football, a versão dos Estados Unidos do jogo, como lá o futebol é outra coisa, né? É o tal do futebol americano. O nome do jogo lá nos Estados Unidos e também na América é o World Tour Soccer. Então, na Europa é This is Football e na América é o World Tour Soccer. Ou seja, são nomes diferentes dependendo do continente. Vou acertar o nome do jogo muda completamente, né? É tipo no Japão que o PES continuou sendo chamado de Winning Eleven por anos e anos e anos, né? Enquanto que na Europa e nos Estados Unidos passou a se chamar Pro Evolution Soccer, né? São nomes diferentes dependendo do continente, do país, enfim. E o WoW quase saiu, né, gente? Quase saiu lá atrás. Não saiu, mas foi quase. Tem o Ferd, né? O zagueiro tá no ataque, não quer nem saber. Joga curto pra um lado. Boa. Sai jogando, tio. Sai jogando, tio. Vai, Gui. Vai pra cima. O bola é o botão de bote, tá, pessoal? E o quadrado é o botão de carro, gente. Que nem eu tinha falado pra vocês. Ok. O passe tá saindo. Passe lá do outro lado. Cristiano Ronaldo é o nome dele, hein? Vem, Cristiano. Entrou na área. Chuta. Olha o gol! É, gol dele é do CR7. Tem que respeitar. Olhem só que animação legal também, pessoal. Do técnico e tudo. Não é todo jogo do PS2 que tem isso. Definitivamente. A bola desviou em alguém? Parece que sim, né? Vamos dar uma olhada aí no replay. Eu não sei se desviou, se ela foi direto. Enfim. Mas matou o goleiro, né? Foi em direção ao ângulo e acabou. O goleiro não teve nem chance, não teve nem o que fazer. Vem os gols. Bolão. Para o Smith. Vai, Cristiano Ronaldo. Já fez um. Vamos fazer outro. 62 minutos. 62 minutos. Se eu coloquei 10 minutos de partida, então vai acabar que a partida vai ficar bem grandinha, né? Mas foi proposital para poder mostrar bem o jogo para vocês. Afinal, eu realmente achei o jogo interessante, a franquia interessante. Então eu queria trazer um vídeo bem completo para vocês poderem visualizar como é que é. E até mesmo para vocês testarem também, né? Sentirem-se impulsionados a testar e dar uma jogada e ver como é que era. De repente vocês gostam, sabe? E tipo assim, é uma pena que a franquia tenha acabado. Eu fico pensando, poxa, se na quarta versão do jogo, o jogo já estava desse jeito aqui, já estava evoluindo bastante. Imaginem com o avançado dos anos, né? Com essa franquia que tinha potencial de realmente ficar boa. De ser uma boa franquia, de obter lucros e tal. Eu imagino que realmente tenha parado de ser produzido porque deve ter começado a dar prejuízo em certo ponto, né? Afinal, nessa época aqui não tinha jeito, né? Todo mundo comprava PES ou FIFA. Não tem jeito, né? São as duas grandes franquias aí de futebol. Olha o gol! Gol fácil, gente. Aí a defesa deu mole pra caramba. Eu não quis nem saber, chutei lá no cantíssimo. É mais um do United. Vamos que vamos. Olha a jogadinha. A defesa parou no lance, não entendi, não. Me deixaram livre. Não quis nem saber, fui lá e fiz a minha parte. Eu vou tentar fazer mais, pessoal. Abriu a porteira, vamos tentar fazer mais. Que é isso, gente? Tá muito fácil. Aí não. É gol do Giggs. Parece que o... Sei lá, parece que o outro time desligou, sabe? Não sei o que aconteceu. A face do Ferran, do Giggs. São boas, faças. A narração tá em português de Portugal. Vocês devem ter percebido aí também. É bom, né? É bem interessante. A narração em português é sempre bom. A narração em inglês é muito boa também. Eu cheguei a testar. Vale a pena vocês darem uma olhada se vocês forem jogar. E tipo assim, fico feliz, né? De poder trazer uma franquia de futebol diferente aqui pro canal. E eu vou... Vou procurar outros jogos de futebol também que foram lançados pro PS2 pra trazer um vídeo aqui pro canal. Porque tem muitos jogos de PS2 desconhecidos de futebol. Muitos mesmo, tá? Então, na época não era muito propagado. A gente acabava não sabendo que existia. Mas existia e existia bastante coisa. O time vai fazendo a substituição. O Liverpool. Comentarista dizendo aí se talvez consiga a vitória antes do final do jogo. Mas 3x0 virar os 86 não vai rolar, né? O comentarista, o narrador, tá completamente enganado. Nossa! Nossa, meu goleiro defendeu. Caramba, defendeu de novo. Ah, eu também. Fica como não tomar o gol. Foram 3 defesas absurdas ali que meu goleiro fez ainda. Tanto que o goleiro é bom nesse jogo. Se a bola vai na direção dele, ele defende. É difícil dele falhar. Isso que dá pra observar no jogo. Defesaça. Só que aí não teve jeito. No rebote ali é... Rebote é cruel. O jogador passou. Foi o Xabi. Keane. Bolão. E a zaga tá morta mesmo, gente. Não sei o que que rolou com a zaga. Olha só. Hã? Falta minha? Que isso, visão? Ah! Eu fiz falta no goleiro. Tá, entendi. Agora entendi. Vendo o replay, eu entendi o porquê da falta. Tudo bem. Faz sentido. Mas, ó. É isso aí, pessoal. A partida tá acabando. Acabou de terminar. 3x1. Um bom resultado. Um bom jogo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam do like. Inscrevam-se no canal. E até o próximo vídeo. Até a próxima série. Ó. Andei bem. Nas estatísticas ali dá pra ver que a gente realmente... Dominou a partida. Um bom jogo. Um bom jogo. E00. IGA.